A cerimônia de hasteamento das bandeiras realizada na Câmara uma vez por mês desta vez comemorou o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa O hasteamento das bandeiras do Brasil, Mercosul, Estado e Município além dos estandartes da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil e Polícia Militar foi executado pelo vereador Eli Correa, os jornalistas Viviane Cesarino e Leandro Martins e ex-vereadores O coral da GCM cantou o hino nacional E canções da música popular brasileira A cerimônia comemorou o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa em 7 de junho Foi nesta data, em 1977, que cerca de 3 mil jornalistas assinaram um manifesto exigindo o fim da censura e a volta da imprensa livre no Brasil A imprensa e a bandeira, a liberdade e a democracia Então eu me senti muito honrado nesse dia da liberdade de imprensa poder participar de uma cerimônia que exalta exatamente a nossa pátria ao você fazer com que a bandeira seja hasteada No meu caso, que é a primeira vez que participo me senti assim honrado e ao mesmo tempo feliz Então eu, nesse dia da liberdade de imprensa acho que não teria uma homenagem maior feita a mim, vamos dizer assim do que me convidar para participar dessa cerimônia Realmente, só através da liberdade de imprensa consolidamos a nossa democracia Então eu vou te dar um passo a 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 passo